Mas se ela vem lá do PU, patrocina ela, patrocina ela, eu quero é a xereca dela Se ela vem da Nova Holanda, patrocina ela, patrocina ela, eu quero é a xereca dela Ai Rodson, só fico contigo se você me der um lança Mas se ela vem lá do PU, patrocina ela, patrocina ela, eu quero é a xereca dela Se ela vem da Nova Holanda, patrocina ela, patrocina ela, eu quero é a xereca dela Eu sei que ela quer um lança, patrocina ela, patrocina ela, patrocina ela Só sei que ela quer whisky, patrocina ela, patrocina ela, patrocina ela Mas ela quer fumar maconha, patrocina ela, patrocina ela, patrocina ela Mas ela é toda gostosa Eu quero ela, eu quero ela, hoje eu vou nessa jacka, hoje eu vou nessa jacka, hoje eu vou nessa jacka Mas ela é da nova Holanda, patrocina ela, patrocina ela, patrocina ela, patrocina ela, eu quero é a xereca dela Eu quero é a xereca dela Ai, Hudson, só fico contigo se você me der um lança Mas se ela vem lá do P.U. Patrocina ela Patrocina ela Eu quero é a xereca dela Se ela vem da Nova Holanda Patrocina ela Patrocina ela Eu quero é a xereca dela Eu sei que ela quer um lança Patrocina ela Patrocina ela Só sei que ela quer uísque Patrocina ela Patrocina ela Patrocina ela Mas ela quer fumar maconha Patrocina ela Patrocina ela Patrocina ela Mas ela é toda gostosa Eu quero ela Eu quero ela Hoje eu vou nessa xereca Hoje eu vou nessa xereca Hoje eu vou nessa xereca Pega a visão